A Joyce, é a Joyce, tá? Ela publicou um vídeo nas redes sociais chamando a deputada federal Carla Zambelli de aspas, tudo em aspas, tá? Burra, bandida e personagem... Gente, eu não consegui... Eu até engasguei com isso aqui. Burra, bandida e personagem folclórico digno do deboche. As ofensas são referentes ao caso do hacker da Vaza Jato, que admitiu à Polícia Federal que Zambelli pediu serviços de invasão às urnas eletrônicas e contas do ministro Alexandre Moraes. Bom, vamos ver o que a imaculada Joyce Hasselman disse. Carla Zambelli está em maus lençóis. Ela segue a passos largos rumo à cassação de seu próprio mandato. A figura, gente, é um personagem folclórico, risível, digna do deboche dos deputados da Câmara que, aliás, não escondem o desprezo por tamanha estupidez em forma de gente. Carla Zambelli é a perfeita oligofrênica. No bom popular, burra mesmo. Walter Delgatti, o hacker da Vaza Jato, contou a história toda à Polícia Federal e por medo de ser morto em queima de arquivo. A moça já provou que é biruta e que é bandida. Basta relembrar a cena em que a maluca saiu correndo pelos jardins, região nobre de São Paulo, com uma arma em punho, atrás de um homem, ameaçando atirar nele. E isso depois de uma troca de xingamentos. Em respeito ao povo do rádio, eu não vou ficar em silêncio porque eu realmente estou em choque. Eu realmente estou em choque. Primeiro, com o visual da Joyce. Ela está parecendo a Margot Robbie. Segundo, ela chamando a outra de burra como se ela fosse a Ana Arendt. Como se ela... Não. Como se ela fosse Dona Ruth Cardoso. Ela chamando a outra de burra como se ela fosse a Ruth Cardoso. Como se ela fosse uma gênia. Uma gênia. Como se ela tivesse, assim, caráter ilibado. Ilibadérrimo. Aí ela vem e fala gratuitamente. Você vê que a pessoa não tem relevância nenhuma. Quando ela fuja, sai para falar de uma colega que ela está com uma inveja do cacique porque se reelegeu e ela não. Pelo menos a Carla Zambelli, por mais aloprada que seja, que a Carla Zambelli também, vamos, venhamos e convenhamos. A Carla Zambelli também, ela abusa a justiça. Ela, ó, a Carla Zambelli, a Joyce Rassi, uma, precisa de mais uma para a gente pôr aí. Para fazer os... Para a direita? Para, em vez de ser as panteras, as jaguatiricas. Quem é que pode ser? A esquerda podia ser a Gleisi. Não, não, tem que ser uma de direita, as jaguatiricas. É a Carla Zambelli, a Joyce Rassi, vai aparecer uma daqui a pouco, eu vou ser as jaguatiricas. Bom, mas em resposta a Joyce Rassi... Ah, boa! Não, não, não. Vamos por aí. Janaína não. Janaína não. Janaína não. Não põe a Janaína nesse meio, não. Então, tá bom, não vamos pôr, tá retirada. Tá bom. Em resposta a Joyce Rassi, a Carla Zambelli deu a seguinte declaração ao O Globo. Vou abrir aspas. Quantos votos essa senhora fez em 2022 mesmo? Acho que foram 13 mil votos, gastando 3,2 milhões de reais. Fecho aspas. Gente, só faltou puxarem o cabelo, hein? Eu acho... Gente, eu não... Mas ela tem um recorde, ela pode entrar no Guinness. Eu acho que na história, nunca alguém perdeu tantos votos como ela. Ela pode requerer ser registrada no livro. Se não me engano, ela foi a segunda mais votada em 2018. Acho que ela só perdeu pra Carla. Ela perdeu 98, 99% dos votos. Tem que corrigir a Carla Zambelli, que na verdade não foi 13 mil, foi 13.679. Cada voto conta, principalmente quando é tão pouco. Gastando 3 milhões, né? Principalmente quando é tão pouco. Não, aí a pessoa gastou tudo isso, teve só isso de volta e aparece recalchutada desse jeito. A gente sugere. Não fala. Não fala. A pessoa pensa. Mas o erro dela, principal, é que ela... Mas a cirurgia ficou boa, hein? Pois é. Não foi cirurgia, não. Ela falou que foi treino. Foi treino. E não tem nada de Photoshop. É treino, treino. Protocolo. Protocolo Joyce. Mas o grande erro político dessa história toda é que quando você mantém uma pessoa política, você tem que ser relativamente coerente com ela. Se você é de esquerda, se você é de direita, se você começa a migrar de um lado pro outro, você cai no ostracismo político. Exato. Foi o que aconteceu com ela. Mas que gratuito, gente, ela aparecer chamando a outra de... Ela não sabe qual é o detalhe. Do nada. Como se ela fosse titular, catedrática. É que ela não é de direita. Esse que é um problema que a gente tem. Nós não temos uma direita no Brasil configurada. Porque nós não temos um programa... Nós tentamos ter no período do governo Bolsonaro pra configurar um programa de direita. Um programa conservador, um programa liberal. O novo tenta fazer alguma coisa. Nós não temos. E quando se fala que a Joyce é de direita, me angustia. Por qual razão? Porque existe um grupo que se diz de direita, que é assim. Eu sou de direita porque eu defendo a liberdade ou defendo a propriedade. Mentira. Ele não tá defendendo a propriedade. Ele tá defendendo a sua propriedade. Ele não tá defendendo a liberdade. Ele tá defendendo a sua liberdade. O que isso significa? Como ele tá preocupado apenas consigo mesmo, consigo próprio, ele se vende por qualquer preço para preservar aquilo que é dele. Põe a imagem congelada do vídeo da Joyce. Ela não é de direita. Da Joyce. Põe aí, põe aí. Porque quando ela começou a falar, eu só quero aí, mapar o congelado só o trecho, e ela xingando a outra, eu acho que nem o Mulheres Ricas da Band. Não, porque ela tá aí um papel meio Val Machiore. Com todo respeito a Val. Mas ela tá aparecendo. Tá aparecendo um quadro de Mulheres Ricas. Que ela aparece aí no casarão. Grita aí. Ela aparece aí no casarão falando coisas. A impressão da ideia é que ela tá lendo. Ela sabe ler? Não tá nem saindo do coração. Ela tem coração? Será que não saiu? Mas ela é o típico caso... Mas ela recalchutou muito, né, menino? Sim. Mas assim, do ponto de vista político, ela é, para além da estética, né? Ela é o típico caso de uma pessoa que se aproveitou, num primeiro momento, muito bem da fama na internet. Não soube canalizar essa fama para atividade política. Não soube se articular de jeito nenhum. Então, se perdeu nesse apoio com o bolsonarismo, se opôs a ele e desapareceu. Agora, o que resta tem... Ela não se perdeu, Paulo. Eu não tô ganhando mais para discordar de ti. É que é o perfil psicológico dela e os princípios e os valores que ela defende. Ela tá se lixando para os valores da direita. Ela tá se lixando para os valores da esquerda. Ela tá preocupada consigo própria e tá preocupada com o poder que ela... Por exemplo, se agora aparecesse sua excelência, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, fizesse um convite para ela ir para o ministério, ela assumiria e automaticamente ela ia dizer tem que cair a taxa de juros do Banco Central, que isso é um absurdo. Não tem investimento, nós não temos capitalismo. Ela ia simplesmente bater e dizer nós temos que aumentar o investimento e o crédito para o povo. Ela mudaria o discurso. E ao mesmo tempo ia afagar o Lula, dizendo, não, eu tô conversando com o presidente. Conversando com o presidente. Eu o conheci melhor agora, quem tem mais isso. Quando a gente fala de alguém, é porque a gente não conhece. Aí, quando a gente tem um primeiro contato, o Sartre dizia, de longe, de perto, ninguém é normal. Mas também, de perto, ninguém é monstro. Quando você tá falando de longe, você vê uma imagem. Quando chega perto, você pode dizer, é que eu não conhecia suficiente, por isso que eu tinha aquelas críticas. Olha como ele é gente pua. Por exemplo, ele levantou aqui pra ir pra varanda, não fez do meu lado. Olha como ele é educado. É o que ela diria. Ou seja, ela se adapta. Então, no caso dela, eu não vejo que ela seja direita, porque ela não tem discurso. A preocupação dela é como que eu retomo o protagonismo. Ponto final. Mas eu acho que já era, hein, professor? Desculpa, no caso dela, acabou o protagonismo. Ah, sim. Tem certas coisas que você não recupera a mão. Ela acabou. A única coisa que o político não pode perder é a credibilidade. Ela perdeu totalmente. Nem o Lula perdeu tanto a credibilidade quanto ela perdeu. Porque o Lula tem a credibilidade de uns 30% do povo que cai não... Se esse vídeo aí... Se esse vídeo aí... Se não tiver filtro sair... Ela pode ser candidata à esposa do Trump. E o que se sobressai nesse vídeo são os xingamentos. Não, o que sobressai é a raiz maltingida. É, isso é outra... Nossa! Mas político, o que ela está falando exatamente? Só fala que é burra, que é isso, que é aquilo, mas... E o resto, né? Não faz que nem o Jô Soares, né? Quando chegou uma moça que tinha pintado o cabelo. Ele disse, nossa, gostaria de saber como é que você consegue pintar as raízes de preto. Não, eu juro por... Não, olha, eu juro por aquilo que me é mais sagrado. Tá? Que é minha mãe. Quando eu vejo um filme desse, eu não sei se a pessoa... No caso, ela já... Ela estava vendendo uma ideia ou o próprio corpo. Porque você não sabe o que tem mais destaque ali. Nessa é a mensagem... Ou se é, porque... Não combina... Com quem quer fazer algo sério? Vai fazer uma denúncia séria? Porque ela está falando de uma outra pessoa, de uma outra mulher. Parlamentar. Ela está avacalhando uma parlamentar. Tá dentro da loja. Tudo bem, a Carla Zambelli não é um gênio. A Carla Zambelli tem todos os problemas. A Carla Zambelli pode ser das jaguatiricas, só atrapalhões, mas ela merece respeito. Porque ela não mexeu com a Joyce. E ali foi de graça. E a Joyce vem e faz um vídeo de graça. Aliás, se fosse para ela fazer sério... Não, mas ela se produziu ali igual uma Barbie Girl. E você não sabe se o vídeo era para dar mais enfoque no novo look ou na mensagem. É triste ver isso. É muito triste. E quando a gente olha e vê a esquerda falando... Ah, a direita não gosta de mulher. Aí vem a direita. As mulheres parecem que não gostam das próprias mulheres. Eu até pensei que era a publicidade do filme da Barbie. Mas olha... Mas é que é toda mensagem... A mensagem dela, como ela já perdeu a credibilidade, ela sabe que não atinge esse público que raciocina... Olha, eu fico muito triste. Eu fico muito triste com isso que acontece. Realmente, eu fico muito triste. Uma oficina gratuita e com um cenário, e um visual totalmente duplo. Bom, mas já são 16 horas. Eu agradeço a sua audiência.